Por favor, dê-lhe uma grande mão! Eu queria, primeiro, dar uma boa notícia para toda a minha delegação, em especial aqueles que se preocupam com a forma física, se preocupam com a sua alimentação, que tem de vista o avançado da hora, para que nós não venhamos atrasar os próximos compromissos, está suspenso o almoço. Primeiramente, é uma honra estar aqui, na Índia, em sendo convidado para este evento, que é muito marcante, neste país que nos orgulha a todos. O que está acontecendo com o Brasil e Índia? Especial ao Brasil, se vocês sempre estiveram aqui e nós sempre estivermos lá. É uma palavra-chave que começa no relacionamento entre duas pessoas. Confiança. O Brasil mudou. Há cinco anos, sozinho, sem partido, sabia que o Brasil tinha que mudar. A forma que víamos fazendo política, em especial nos últimos 30 anos, devia ser modificada. Andei o Brasil todo, nos primeiros dois anos, sozinho. Olha que o Brasil, em exceção territorial, é mais o dobro do que a Índia. É muito grande. Levamos uma mensagem de confiança, calcado, na verdade, mostrando à população que tínhamos como mudar e não seria da forma tradicional de fazer política. Assim sendo, me lancei candidato. Obviamente, com chances próximas de zero, tendo em vista os analistas políticos. Mas fomos, com o tempo, ganhando confiança. Entramos na campanha. Gastei menos de um milhão de dólares na mesma. Fizeram de tudo para me tirar de combate. Até um atentado aconteceu. Graças a Deus, vencemos essa primeira batalha e entramos na política para valer. O povo acreditou em nós. Nos emprestou a sua confiança através do voto. Fomos eleitos, sem qualquer coligação com partidos tradicionais ou grupos holicopolisados. Ao assumir a presidência, fizemos aquilo que falamos durante a campanha, que foi a parte mais difícil do meu governo, montar o seu ministério. Não pela falta de bons nomes que se apresentaram para compor os ministérios, mas tendo em vista as pressões de sempre, onde grupos não queriam perder o seu naco de poder. Vencemos a primeira batalha. Bons ministros, técnicos, que conversam entre si, que têm um dever de lealdade ao seu povo e consideração com o seu chefe do time, que, obviamente, era o presidente eleito. Cada um traçou a sua meta. Eu, particularmente, deu norte a todos eles. E nós começamos a trabalhar. A primeira grande obra do nosso governo, que há mais de 20 anos, outros tentaram fazer e não conseguiram, foi a reforma da Previdência. A mãe das reformas. Isso, obviamente, começou a mudar o olhar do mundo sobre o Brasil. O Brasil tem potencial inigualável pela sua extensão territorial, pelas suas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, energia, gás e riquezas, e, melhor dizendo, maravilhas turísticas. O Brasil começou a caminhar. A nossa equipe, na área econômica, foi muito bem montada pelo senhor Paulo Guedes, e especial na indicação dos bancos oficiais, também sem a indicação política, política, partidária. Inclusive, os números, como, por exemplo, da taxa de juros, chegou a nível nunca imaginado em nosso país. Isso faz com que a projeção da nossa dívida diminua com o tempo. Transforma o Brasil, confiável, que ele poderá honrar os seus compromissos. Os números, então, se fizeram presentes. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Em todas as viagens que eu fiz para várias partes do mundo, nós somos muito bem tratados. E, obviamente, é em função daquela pequena palavra lá atrás que acabei de falar. Confiança acima de tudo. Meus senhores, minhas senhoras, amigos indianos, empresários, empresários brasileiros, oportunidade e estai. Nós, Brasil e Índia, somos quase 20% da população mundial. Estamos entre as dez maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos e, dessa forma, elevar Brasil e Índia no local de destaque que ele merece. ou até mesmo a quantidade de acordos aqui assinado mostram que nós estamos cada vez mais no caminho certo. Assim sendo, depois da exposição que os meus ministros muito bem fizeram aqui, mostrando as nossas potencialidades e onde podemos chegar com a nossa integração, isso me orgulha e muito. a minha rápida passagem por aqui com autoridades políticas, especial com o primeiro ministro que tive mais contato com ele, me dá a certeza de que nós chegaremos a um local de destaque para os nossos países. assim sendo, indo para o enterramento, confesso que estou maravilhado com a minha passagem pela Índia. Vocês são excepcionais, vocês moram em nossos corações. Descobri aqui muito mais coisa em comum que tem entre os nossos povos. Temos a lealdade, temos uma cultura, temos a vontade de vencer e temos um povo maravilhoso. A todos vocês, meu muito obrigado e que se Deus quiser conseguiremos todos os objetivos que nós queremos. Obrigado.